. 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 Boa tarde para vocês, quem conseguiu vir, sou Raul Magno, estou estudante de física e bacharelado aqui na UFAM, sou finalista. Então, baseado no trabalho que eu estou fazendo para a minha monografia sobre a orientação do professor MIS, eu vou apresentar para vocês aqui um pouco sobre os modelos de caminhadas aleatórias. Qual a importância, onde são encontrados, onde são definições, porque é importante estudar, então vou dar uma motivação para vocês aí, caso, acho que eu tenho pouco aluno calor aqui, para dar uma maneira de pesquisa, mas vai se conhecer um pouco para essas pessoas que estão começando a entender melhor como é isso. Bom, então eu vou começar sem a apresentação, buscando uma motivação, o que são os caminhadas aleatórias, qual a motivação das caminhadas aleatórias, aí eu vou mostrar os três modelos que eu propus a mostrar aqui, que são o modelo clássico, o quântico de tempo discreto e o quântico em tempo contínuo, mostrar para vocês o nosso grupo de pesquisa e algumas referências para quem quiser saber mais sobre o assunto. O modelo de caminhadas aleatórias é sempre encontrado em várias áreas da ciência, principalmente na física, não, principalmente todas. só que a física abraça esse avalado matemático para modelar vários fenômenos que eles são encontrados na natureza, mas também a gente encontra muitos na biologia, muito na biologia, né, os insetos, podem ser trajetória de como os tubarões nada, né, quer saber o modelo de como se comporta, é o comportamento deles, as aves, células, tudo, moléculas, até mesmo como, a mesma motivação do blogueiro, que são os referências de busca, que está presente no Google. Como o Google faz esse tipo de pesquisa, quando a gente colocava aqui, pesquisar a tal ele vai lá e encontra, a gente dá uma variedade de informações que podem ser relevantes ou não, mas a gente sempre tem buscas mais relevantes para você, quando você pesquisar uma determinada palavra-chave lá. Como ele faz isso? De que maneira? É, eu informo para vocês de primeira aqui que, o que está por trás desse nível são as caminhadas aleatórias, por trás desses algoritmos. Aí eu vou para uma última motivação que eu posso mostrar no final, como funciona mais ou menos, da computação quântica. É, vamos dizer assim, os computadores eles foram, eles eram gigantescos antigamente e tinham uma capacidade de processamento muito baixa, entendeu? porém, os computadores foram diminuindo e a capacidade deles foi aumentando exponencialmente. Com isso, os materiais diminuindo, a gente foi preciso criar mecanismos que fizessem com que a gente tivesse mais processamento com o passar do tempo. Então, criaram circuitos integrados com vários componentes. um deles é o transistor, né? É, o transistor, ele é aquela chave, ele é o portal, né? Que ele dá o sim ou não. Ele dá corrente, contato ou não contato para passar uma determinada informação. Que a gente calcula numa base da matemática chamada álgebra boleano. Que são números binários, né? Zero, um. Zero, um. Então, ele liga, zero. De ligado, um. Então, tu tem esses dois estados aí para trabalhar na computação normal, como a gente tem até hoje, né? Nossos computadores funcionam nessa maneira. Só que com o avanço da tecnologia, os nossos circuitos, os nossos componentes foram ficando muito menores, entendeu? Assim, eu posso dar uma estimativa que a escala dos transistores que existem hoje são 5 vezes menores que um vírus do HIV e 200 vezes menor que uma célula de um globo vermelho, né? Então, são milhões. É um absurdo que a gente encontra dentro de um circuito integrado. Então, esses transistores, eles podem fazer esse mesmo papel, né? Dá contato sim ou não. Porém, agora, como tu tá numa escala quase atômica, a física que a gente conhecia antigamente já não funciona da mesma maneira que nós aplicamos aqui no posto de ângulo. A física já muda. Então, começa a ser regido a mecânica quântica. A gente começa a ver os fenômenos absurdos acontecendo, né? Como tunelamento, interferência de onda, de amplitude, superposição. Então, acontece esse fenômeno. Então, não é necessário que se crie um novo aparato matemático pra tratar desses algoritmos, tá? Uma maneira de comportar um computador quântico. Então, na teoria das caminhadas aleatórias quânticas, a gente vai encontrar uma maneira de também trabalhar com a computação quântica, né? Fazer esses avanços com uma motivação. Tá, mas o que são caminhadas aleatórias? Eu trago essa definição aqui, pra vocês quiserem ler. É uma caminhada aleatória, um objeto matemático, ele escreve um caminho que consiste em uma sucessão de passos aleatórios. Essa aqui é uma ilustração do George Gamut. Foi um dos caras que trabalhou na teoria do Big Bang também. Ele ilustrou isso aí primeiramente, falou que era um andado bêbado, né? Que um bêbado, vamos dizer que o ponto zero, quando esse bêbado vai andar, é esse forte aí. O cara tá tão bêbado que ele não tem mais noção de espaço. Só que ele quer chegar em casa. Ele quer chegar em casa. Aí eu quero saber qual a probabilidade de ele chegar em casa. Qual a probabilidade de eu saber a posição que ele tá depois de um determinado tempo decorrido. Tá? Aí eu falo qual a origem das caminhadas aleatórias. A origem, até hoje a gente vê, até hoje não. A informação que a gente tem que começou com o Carl Pearson. Que ele publicou um artigo chamado problema do caminhante aleatório. Ele colocou a seguinte tagação aqui. O nome parte de um ponto zero. É uma origem. E caminha L javas em uma linha reta. Então ele gira através de qualquer ângulo e anda outras L javas em uma linha reta também. Então ele gira através de qualquer ângulo e anda outras L javas em uma segunda linha reta. Ele repete esse processo n vezes. Aí ele dizia. Procura a probabilidade que depois de L passos. De ele estirar uma distância de L entre L e linha do ponto de partida O. Então isso é um problema. O cara vai andando. Aí a partir do momento que ele gira através de um ângulo qualquer. Aí anda uma linha reta. Aí faz a mesma coisa assim. Aí ele quer saber esse problema aí. Esse problema aí ele foi solucionado pelo logger rated. Ele expandiu esse problema para um tempo contínuo. Ele encontrou que a solução seria a solução da gaussina. Que sempre faria esse sino né. A curva do sino. Porque ele está sempre próximo do ponto de origem. Então as minhas aleatórias partem desse tempo aí. Mas só que antes mesmo disso acontecer. A gente já tinha algumas coisas na física, na natureza, na ciência. Que mostravam as origens das caminhadas aleatórias. De coisas aleatórias. De como elas se comportam. E só que ninguém tinha uma explicação certa para dar. De como isso se comportava. Um dos mais famosos problemas. É o do movimento browniano. Pelo físico, o botânico Robert Brown. Ele levantou esse questionamento. Ele fez assim. Ele pega pólen de uma planta. Aí coloca sobre uma determinada solução. Esses pólen ficam se movimentando aleatoriamente. Dependendo da distância deles também. Eles podem se movimentar mais rápido, mais devagar. Então ele associava isso a uma tal de força vital. Ele dizia que era uma força vital. Ele era uma força vital. Aí ele começou a colocar... Além de pontos ele colocava sementes, fibra de carne. Quais objetos que tinham... Que... Como é que posso dizer? Só um momento para eu achar a palavra certa. Vamos mostrar para vocês aqui. Tá. Substâncias orgânicas. Ele adicionava substâncias orgânicas. Sempre ele via esse movimento. Essa movimentação de objetos lá. Só que ele não sabia dar a origem disso. Aí ele falou. Não. Deve ter uma força vital. São todos esses objetos orgânicos aqui. Eles... Eles... A eles é dada... Uma força vital. Tem feito uma força vital. Desde que eles tenham vindo de uma substância orgânica. Então eles ganham esse movimento. Só que eu quero provar isso. Eu não sei qual. Mas a minha teoria aqui existe isso. Todo objeto orgânico para eu colocar em uma solução. Pode ser água. Gino. Ele colocava até muco dele. Ele ficava lá. Aí ele... Tá. Agora... Como na ciência né. Tu não pode ver exato a amostra. Então tu tem que fazer com diversas amostras né. De todos os tipos. Também não orgânicas. Quando ele fez com amostras não orgânicas. Porque ele usou bismudo. Cobre. É... Magalhães. Ele viu que acontecia a mesma coisa. Ele colocou uma substância não orgânica que acontecia a mesma coisa. Então ele falou. Caiu por terra então. O movimento da teoria da força vital. A ideia dele era que ele conseguisse provar de onde vinha esse movimento. Então que mecanismo causava esse tipo de movimento. Ele não conseguiu. Aí o problema do ministério continua conseguindo 30 anos. Aí... Um... Aí tem sempre o Cristiano Ronaldo da física. Mas... Ele propôs uma solução. Ele propôs. Vamos dizer assim. Um tratamento para esse problema. Do movimento de problema. O que Einstein queria. É... O que Einstein queria era provar que... O tratamento dele deu uma estimativa para o número de advogados. Aí ele criou uma tese. Uma tese de uma nova determinação das dimensões das moléculas. Que foi a tese de doutoramento dele. E o trabalho derivado dessa tese foi o movimento browniano. Esses trabalhos... Einstein só fez determinar o caráter aleatório do problema do movimento browniano. Era totalmente aleatório. Se era aleatório... Ele colocou... Ele solucionou o problema através de... Probabilidades. Então ele deu um tratamento probabilístico. Aí é um caso aleatório. Através disso ele conseguiu provar... É... Mostrar... O livre caminho médio. É... O número de advogados. Algumas coisas. Muitos dados interessantes. Que foi utilizando o modelo de caminhadas. Que até então a gente não chamava de caminhadas, né? Caminhadas aleatórias clássicas. Depois que ele... Ele não deu uma teoria nem mostrou porque que isso acontecia. Depois, em 1908, já o Logevano. Ele consegue chegar a uma descrição fisicamente aceitável. Ele introduz na segunda lei de Newton uma força estocástica. Que... Que... Pra poder fazer sentido... Ele conta os mesmos resultados reais. Bom... Aí eu te mostro aqui as diferenças. Eu volto CC e ICQ. Caminhadas clássicas e caminhadas contras. Tá. Aí eu... Mostro esse desenho pra ilustrar pra vocês aqui. A diferença entre ela. Na caminhada clássica, a parte igual tem um caminho bem definido. Eu tô aqui na origem... Por exemplo, desse desenho aqui e jogo com a moeda. Ela pode ser pra direita ou pra esquerda. Vamos dizer que cara, direita ou coroa esquerda. Eu jogo... Tá. Vê o cara... Vou pra direita. Aí eu vou fazendo isso... Tá. E eu tenho uma trajetória bem definida. Fazendo isso aleatoriamente. Só que... Aqui na caminhada clássica. Vamos dizer... A partícula ou caminhada se espalha pela rede. Podendo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ela pode estar tanto na direita... Um estado associado à direita ou à esquerda pode estar em uma sobreposição. Que são fenômenos que são encontrados na mecanica clássica. Aí ele consegue ser devido ao comportamento aleatório das funções de onda. Aí eu começo a mostrar aqui pra vocês o modelo de caminhada aleatória de uma dimensão clássica. Que é um modelo mais simples. Aí aqui. Um problema de caminhada aleatória tem uma dimensão para vocês encontrar uma probabilidade. De que o caminhada se encontre numa posição. X igual a NL pode ter dado N um passo para a direita e N dois passos para a esquerda. Aí eu defino esse N como N1 menos N2 nesse intervalo. E o N com uma soma de passo para a direita e outro para a esquerda. Que é N1 e N2 no total de passo. Vou discretizar o tempo. E mostra que X de T não é uma variável contínua. Uma variável estocática. E mostra aqui um exemplo particular para o caso de um caminhada que dá para N igual a 3. Para N igual a 3 eu tenho o seguinte. Eu posso ter um caminhada dando três passos para a direita. Um, dois, três e zero para a esquerda. Aí eu tenho um valor de N e eu tenho uma configuração. Aqui, se eu tiver, se eu tenho N igual a 3 eu posso ter dois passos para a direita e um para a esquerda. Dois passos para a direita e um para a esquerda. Eles têm três configurações. Eu posso estar dando dois passos para a direita aqui e um passo para a esquerda aqui. Um para a direita aqui e um para a esquerda e um para a direita. Um para a esquerda e dois para a direita depois. Então eu tenho esses três tipos de configurações aqui para N igual a 3. Aí eu também tenho essa configuração aqui de... Se eu tenho C igual a N, C igual a 3. Três configurações. N igual a 3 eu posso ter um passo para a esquerda e dois para a direita. Sendo que eu posso modificar a maneira de quando eu dou passo para a esquerda e quando eu dou passo para a direita. Esse especificamente. Então esse C de N é a configuração dos meus passos. Aí eu posso generalizar esse modelo. Entendendo o exemplo articular podemos generalizar. A probabilidade de uma determinada sequência que N passo com N1 passo para a direita. Com probabilidade P. E N2 que é igual a N menos N1 que eu já tinha definido N como acima de N1 mais N2 passo. A probabilidade P. A probabilidade A1 é Q igual a N menos P. É DALA2. É a multiplicação de todos em N1 passo. A probabilidade de todos em N1 passo para a direita. A probabilidade de todos em N1 passo para a esquerda. E eu vou ter isso aqui. Porque essa é a minha probabilidade. E essas configurações. Elas são dadas por esse combinatório aqui. Ele vai sempre me dar o número de configurações que eu vou ter. Dependendo do número de passos que eu vou dar. Então eu vou encontrar essa probabilidade aqui. O número de configurações que eu vou utilizar a probabilidade. Essa aqui é a probabilidade do caminhado de passos. Só que aqui ela está normalizada já. Então eu posso altercar aqui o somatório. O somatório das caminhadas para normalizar. Que isso aqui. Essa representação que pode ser representada assim também. Que a gente sabe que isso não é. Vezes isso aqui. A gente normaliza que P é mais Q. Elevado a N é igual a 1. Então assim. A probabilidade de uma moeda. Por exemplo. É P. Pode ser K. Pode ser coroa. Então é 50 e 50. Então vai dar 1. Só que nem seria a probabilidade. Vai ser meio a metro. Eu posso acionar a probabilidade. Para a esquerda e para a direita. Eu tenho um modelo para distribuição. Do caminhante na carreira clássica. Bom. É. No modelo. Antigo. De tempo discreto. Já temos uma. A gente já vai dizer alguma. Alguma. Coisa sobre referência quântica. Algum formalismo. Mas eu coloquei aqui. De maneira que. Não é só para entender. Não fosse uma pra direita assim. Aí eu vi uma. Uma deficiência. Novamente. Há um caminhante localizado em um estado X. Igual a 0. Que pode. Com maior probabilidade. Dar passo para a direita. E para a esquerda. Conforme o tempo evolui. Agora. Do ponto de vista quântico. Vai ter uma diferença. Devido a sobreposição. Do ponto de vista quântico. Vai ter uma diferença. Devido a sobreposição. Do ponto de vista quântico. Vai ter a questão. De um espaço. É. Esse espaço aqui. O. Que eu coloco. É um espaço de. Que é o formalismo. Que a gente usa. Basicamente. Na mecânica quântica. Que é um espaço. De dimensões infinitas. Do ponto de vista quântico. Esse estado aqui. Quando eu coloco. Esse. Aqui. Ele. Significa. Um estado. É. Se nós. Aqui. Como se fosse um parênteses. De um lado. Cad. Ele dá o estado da partícula. Só que esse espaço aqui eu vou definir como espaço das posições do caminhante. Espaço da posição do caminhante. Eu boto aqui n igual ao primeiro inteiro. Definindo esse espaço, essas propriedades aqui tem que valer. Essa aqui é a propriedade do delta de crônica que a gente vê lá na física matemática. Que se os n forem iguais, isso vai ser igual a 1. Se forem diferentes, isso vai ser igual a 0. E também eu vou definir esse operador de identidade aqui. Aí esse modelo foi criado basicamente por um físico chamado H9 e um grupo de pesquisadores. Eles definiram algo como se fosse uma moeda plântica. Que a gente chama de ponto plântico. Ela vai representar um grau de hiperdade auxiliar desse nosso espaço. A gente já tem o espaço da posição, de onde vai andar. Agora como é que a gente vai anexar a leitoriedade desse espaço? A gente pode também aplicar o lance de uma moeda nesse espaço que vem me fechando. Que é o espaço de moeda, que é uma coisa que você vai fazer com um HC. Ele tem esse espaço. Ele tem duas dimensões aqui, onde ele tem dois estados. O 0 e o 1. Pode ser associado cara ou coroa. Direita ou esquerda. Aí ele abre cara para ele andar para a esquerda e coroa para ele andar para a direita. E eu estabeleço também esses elementos para esse espaço. Que agora não é mais o N. Agora eu volto em sigma. E vale a mesma coisa que você fez. Assim eu posso definir o espaço de rio que eu vou trabalhar na minha caminhada em tempo de estrela. Que é o espaço de rio que vai ser igual ao espaço de moeda tensorial e o espaço de posição. Esse círculo aqui representa o produto tensorial. Então quando eu tenho dois espaços, eu posso anexar dois espaços para eu trabalhar. Só que o que é desse espaço só atua nesse espaço. E o do outro também não atua desse. Só atua naquele. Então isso aqui é meio que para diferenciar. E da mesma forma eu coloco aqui o meu sigma e o meu N. Que são os estados dos meus espaços. Isso aqui representa... Essa vírgula aqui vai representar o produto pensorial deles. Vou colocar isso para economizar. Aí agora quando eu juntei esses meus dois espaços. Eu vou ter as mesmas... Os mesmos números. As mesmas relações. Só que agora eu posso anexar as dois juntos. Aí eu posso definir agora o operador. O operador que vai dar movimento para esse... Para essa caminhada que eu descrevo. No espaço de posição, eu vou definir esse operador S aqui chamado operador de posição. Ele vai levar a partícula de um estado N para um estado N mais 1. Significa que ele vai dar um passo. Ou N menos 1. Que é como se fosse... Essa caminhada aqui. Essa caminhada aqui. N mais 1 para cá. N menos 1. Aqui. Aí vai ter o seguinte. Agora eu vou aplicar aqui nos nossos estados. Só que esse operador só vai atuar no espaço de posição. Ele não mexe com o espaço de moeda. Que são esses dois estados aqui. Ele pode operar e causar essa mudança aqui. Essa modificação. E ir com o estado mais avançado N mais 1. Ou para o estado N mais 1. E vai ser basicamente assim que vai funcionar. Na mecânica cústica. Só que é claro. Que a gente vai encontrar aqueles fenômenos de interferência. Proabilidade de amplitude. Sobreposições. Aí no espaço de moeda. Eu vou adicionar um operador unitário. Que é um operador moeda. O que ele vai fazer? Ele vai causar uma rotação na moeda. Ele que vai rotacionar. Vai te dar uma aleatoriedade. Esse... É como se fosse no... Na mecânica cústica. Os spins. Quando a gente abre uma matriz unitária lá. Que vai te dar um spin para cima. Os status dela. Os altos valores. A mesma coisa vai funcionar. O nosso operador de moeda. Ele vai atuar nesses dois estados aqui. E novamente. Quando ele atuar. Ele só vai atuar nesses estados aqui. E o espaço de posição ele não mexe. No caso aqui. Ele vai ser uma matriz 2 por 2. Que funciona lá na... Na mecânica cústica. E é o seguinte. Primeiro. Para eles trabalharem aqui. A gente vai primeiro aplicar. O operador moeda. Aplica o operador moeda. Ele causa a rotação. E vê. Se é direita ou esquerda. Aí eu aplico. O operador posição. Para ele dar uma localização na medida. Então. Assim eu vou ter o meu operador evolução temporal. Ele vai ser dado por isso aqui. Ele representa a operação identidade no subespaço. Produção de C. De moeda. Através disso aqui. Eu posso encontrar. As probabilidades. É. Só. Aplicando aqui. Do outro lado. Nos estados. Isso aqui. Que vai ser as condições de normalização. E aplico somatório. Eu vou encontrar. As probabilidades que eu tenho aqui. Agora eu passo para um modelo de tempo contínuo. Que é um pouquinho mais extenso. Mas eu vou passar bem rápido. O que eu quis mostrar aqui. Mais ou menos. Que esses dois. Fisos de 98. O Farmer. E o último. Eles propuseram outra maneira. De tratar. As caminhadas contínuas. Agora ele vem contínuo. O que eles fizeram. Eles estão trabalhando em cima. Das cadeiras de marcó. O modelo já estava pronto. De. O modelo de vasco. Cadeira de marcó. Porém. Agora ele tinha que passar isso. Para o mundo quântico. De que maneira ele ia fazer isso. A diferença desse. Modelo contínuo. Para o modelo. Descreve. É que agora ele abandona. Essa moeda. O espaço de moeda. Agora ele só vai trabalhar. No espaço de produção. Então. Esse operador aqui. Que é encontrado. Na minha primeira ponta. Aqui. É um operador. De evolução temporal. Que a gente encontrou. Anteriormente. Lá. A gente quer encontrar ele. Aqui também. Nessa forma. Só que é o seguinte. É. Tá. Eu vou dizer. A distribuição. Eu tenho aqui. Uma situação. Qualquer. Alguma coisa. Ela também vai fazer a mesma coisa. Ela vai andar. Ou para a direita. Ou para a esquerda. Ela pode assumir. Qualquer um desses espaços. Do espaço. Do espaço de gráfico. Do lado da cadeia de Markov. Aí. Ele tem um tempo. Gamma. Quer dizer. Ele tem uma taxa de transição. Gamma. Num tempo infinitesimal. Epsilon. Então. Eu aproximo. Então. Esse tempo. Faço ele. Tão pequeno. Quanto eu queiro. E transformo ele. Num tempo contínuo. Isso aqui. Na cadeia de Markov. Que é a matriz de transição. Ela vai representar. A probabilidade. De um caminhante. De um nó. Para um nó. J. É. O intervalo. O tempo inteiro. E ele é dado por isso aqui. Onde essa aqui é uma probabilidade. E esse aqui é outra. Um menos a probabilidade. Pode ser a direita ou esquerda. Alguma coisa do tipo. É a probabilidade. Só que agora. Eu tenho que transformar isso. Para o caso quântico. Como eu vou fazer isso? Aí. Eu vou fazer isso. Através. Do plano planeando. Da. Da. Da nossa. Da nossa rede. Do nosso caminhante. Da nossa rede. Do caso. Esse é o vanitoneano. Ele tem. Essa. Funciona aqui. Também. É uma energia. Do caso. Ele pode dar. Essa aqui. Pode ser um nó. J. Nó. J1. Por. Nó. J1. Esse aqui é um I. Tá. Um nó. J. Para um nó. I. Isso aqui. Eu vou definir. Aqui. Um. Tá. Esses aqui. São os elementos da matriz. Eu vou definir o vanitoneano. Esse. Gama aqui. É a nossa taxa de transição. Ele vai ser. Menos. Gama. Se I. For diferente de J. E há uma ligação direta. Entre essa rede. Significa. Por exemplo. Esse aqui. É um. Um. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 3. Se. Se eu estou aqui. Nesse meu caminho. A matriz vai representar. Um. Se eu vou para cá. Ela é. Um. Dois. É o elemento. Um. Dois. Na matriz. Um. Três. É o elemento. Três. De uma matriz. Uma linha. Dois. Dois. E é sucessivamente. Então eu tenho uma matriz aqui. De sete. Eu tenho sete pontos aqui. Eu vou ter uma matriz ali. Acho que é sete pontos. Aqui. Dois.